Salam alico rapaziada, então, eu vim aqui pra falar pra vocês, antes da gente começar esse vídeo, do curso de Illustrator que eu montei, cara. Quem tiver interessado, me chama no Whatsapp, eu vou deixar o link do meu Whatsapp aí na descrição. Chama no Whatsapp lá, mano, vamos trocar uma ideia, eu vou te mandar ali um pdfzinho com tudo que tem no curso. Não é um curso pra tu aprender a desenhar, pra tu aprender a fazer grime, pra tu aprender a desenhar rosto, enfim. É um curso que vai te ensinar as ferramentas do Illustrator, todas as ferramentas. Então tu vai aprender a mexer em todas as ferramentas, e baseado nisso, no que tu precisar criar a partir da... Tipo assim, dependendo do projeto, já vai saber qual ferramenta utilizar. Então tu vai ficar 100% apto a utilizar as ferramentas, porque tu vai aprender todas. Quando eu falo todas, é todas. É muito massa o curso, então chama no Whatsapp ali e vamos que vamos. Cara, eu escolhi a gente fazer no Paint Tool Sai hoje, porque é pra gente simular, como se a gente fosse desenhar no papel, tá ligado? Então, aqui a gente vai fazer um exercício pra soltar a criatividade, beleza? Eu vou fazer um traço aleatório, a gente já fez isso uma vez. Eu vou fazer um traço aleatório aqui e a partir dele a gente vai criar um desenho, beleza? Então, vou fechar o olho aqui e vou fazer um traço. Deixa eu só ver como é que tá o... Tá bom, vamos criar uma camada aqui e vamos fazer o tracinho aqui, ó. Tá, beleza, ó. Fiz isso aqui. A partir disso aqui agora, a gente vai criar algum desenho, beleza? Vamos aumentar aqui um pouco a sensibilidade do estabilizador e vamos criar uma camada em cima, beleza? Então, por que a gente faz isso? A nossa criatividade, a gente libera ela, né? Libera, liberta ela fazendo coisas diferentes, tá ligado? Então, isso aqui é uma coisa que a gente não tá acostumado a fazer, né? Então, vamos começar aqui, ó. A gente pode começar rabiscando, bem aleatório mesmo, ó. Imaginando. Eu vou imaginar um rosto aqui, eu imaginei meio que um rosto. Dá pra gente fazer algo meio que um... Parece um pato, talvez, ó. Vamos fazer um pato aqui. Não me lembro muito bem como é que é um bico. Não, não é assim, um bico. Vamos fazer aqui, ó. Vamos ver qual é que é. Mas, é como eu falo, a criatividade, ela vem de fazer coisas diferentes, tá ligado? Às vezes é um desenho que tu faz, é um trajeto diferente que tu pega. Tudo que tu tende a fazer, que tu não tá acostumado, ele... Ele tende a ser... Tende a ser criativo. Porque tu não tá acostumado a fazer aquilo, tá ligado? Ah, não. Tá nem saindo um pato aqui, na real, mano. Vai sair outro bagulho até. Vamos viajar, já, ó. Então, esse exercício aqui é um exercício muito bom. Porque ele libera a tua criatividade que a partir de um traço, tu começa a criar outras coisas, tá ligado? Aqui eu tô fazendo um rabisco rápido e depois a gente vai fazer um mais cuidadoso. Vamos ver, vamos ver. Vamos apagar essa parte de baixo aqui, ó. Eu escolhi fazer no Paint Tool Sai por ter essa ferramenta... Eu acho, eu considero ele mais parecido com um papel na hora de desenhar, tá ligado? Que eu tenha como escolher aqui o estabilizador do meu traço. E no Illustrator a gente não tem essa facilidade, né, de... De ele seguir 100% o nosso traço, né? Ele dá uma modificada quando a gente termina. Então, eu preferi fazer aqui no Paint Tool. Vamos fazer o seguinte. Vamos apagar aqui. Vamos fazer um... Fazer um narigo aqui, ó. Um narigo aqui. Aí. Vai sair um véio aqui, eu acho, na real, mano. Vamos fazer um véio. Véio vai tá de toquinho. Aqui, na real, vai ser a orelha do véio, ó. Tu vê? Ele tava num pato e já virou um véio, mano. Bem... Bem cartoon o bagulho. Eu posso pegar aqui agora e apagar isso aqui, ó. Não tem nenhum problema tu mexer na... Na... Na ordem daquilo que tu criou. Então, aqui... Vamos tirar um pouco essa... Aí, deixar mais rápido, ó. Aqui no Paint Tool sai quanto menos aqui, mais rápido vai ter o traço. Quanto mais S7 aqui, mais devagar ele faz, ó. Pra tu conseguir fazer um traço mais perfeitinho. Então, aqui eu vou fazer a orelhinha do véio. Vamos botar um... Um brinquinho... A la Jong aqui, ó. Uma espadinha, né. A boca do véio. Aí, ó. Vamos ver a toca vai vir mais ou menos por aqui. Ó, então. Não é um super exercício. Exercitar a criatividade, cara. Não demanda de... De coisas mirabolantes. Demanda de tu... Te... Dedicar um pouquinho do teu tempo... A fazer uma coisa que tu não tá acostumado, tá ligado? Às vezes até um... Tu lê alguma coisa que tu não tá acostumado. Pega um jornal. Faz um... Um caça-palavra ali. Já vai te dar uma... Uma outra brisa, tá ligado? Ó, então. Saiu até um personagenzinho aqui, ó. Pescoçudo. Olha aí. Vamos fazer a toquinha dele. Meio aqui, ó. Aqui. Esse olho dele é que a gente pode arrumar, né, mano. Vamos fazer aqui, ó. Apaga. Aí. Podemos meter uma... Uma sobrancelha. Isso aqui a gente pode tirar. Ó. Como eu disse. A gente cria uma base pra criar alguma coisa. Beleza? Aí. A gente pode meter talvez um... Um band-aid aqui. Tá ligado? O cara tomou um socão no... No nariz. A boquinha aqui do cara. Aquele... Cavanhaque chave, né, mano. Cavanhaquezinho chave. Vamos arrumar essa orelha aqui, ó. Aí. As orelhinhas. Pescoceira. Dá-lhe mais um cavanha aqui. Aumentar um pouquinho a bola do olho dele. Porque aqui tá... Tá mais perto, né. A gente vai meter uma sobrancelha aqui, ó. Não tem problema ser por cima da toca. O bagulho é cartoon mesmo. Ó. Esse bagulho da toca aqui. Então vocês perceberam como é simples. A partir de um traço. Nada a ver. Surgiu um carinha aqui, tá ligado? A gente pode meter umas... Uns dredeira aqui nele. Uns dread. Ó. Fica mais chave ainda. Aí dá pra fazer uns caindo lá por trás, ó. Da toca. Dá pra tu... Tu viajar, mano. Eu na hora que eu fiz. Eu pensei. Vou fazer um pato. Daí. Eu bloqueei ali na hora de fazer o bico. Beleza. Vamos partir pra outra. Não consegui fazer o bico. Às vezes a gente não consegue. Falta uma referência. Como eu tô fazendo sem referência nenhuma. Aí. Eu fui pra onde eu... Me senti mais confortável. E... Mas mantive o... O pique criativo, tá ligado? De soltar aí a mão e fazer algo que eu não tô acostumado a fazer, ó. Aí agora... Olha só a diferença, ó. A partir disso aqui... Primeiro era pra ter vindo um pato e surgiu esse carinha aqui, ó. Aí agora o que a gente poderia fazer? Baixa a opacidade aqui, né? Posso tirar o traçado de baixo. E agora... Eu criaria uma camada nova. E faria daí valendo o meu desenho, ó. Eu boto um... Um... S4 aí pra ter um melhor controle do... Do mouse... Do mouse não, né? Eu tô fazendo com a mesma digitalizadora. Mas tem melhor um controle da... Do teu traço. Aí a gente pode fazer... Mais tranquilo, ó. Então agora vocês vão acompanhar... Esse processinho criativo aí. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Aí, rapaziada. Então... Aqui um desenho simples... Mas que foi feito através disso, mano. Isso aqui... Virou isso, cara. Olha só. A partir... Quando que tu é a partir disso aqui? Tu é imaginar que ia nascer algo disso. E eu não tô falando que tu precisa saber desenhar... Pra fazer algo nesse sentido. A gente só precisa explorar a nossa criatividade, rapaziada. Quando tu explora a tua criatividade... Não tem limite. Eu costumo fazer esse tipo de desenho, assim... Porque eu... Faz anos que eu desenho. Então, ninguém... Ninguém nasce com um dom... Até tem pessoas que nascem com um dom pro desenho. Mas... Eu digo assim... Tudo é treino. Tudo é tu exercitar. Tu exercitando, tu vai chegar onde tu quer. Não tenha dúvida disso. Tem que exercitar... E correr atrás. Porque... A gente... É como eu sempre falo. Até se o cara vai andar de bicicleta. Fazer alguma coisa. Cara... Se tu treina... Tu vai ser o melhor cara que anda de bicicleta. Tá ligado? Se tu não treina... Tu não vai ser. Não adianta. Então... Se tu quer ser o melhor lutador de boxe... Se tu não treinar... Tu não vai ser o melhor lutador de boxe. Tá ligado? Se tu quer ser alguma coisa... Tu tem que mirar naquilo. Mas pra tu mirar naquilo... Tu tem que ter... Os teus primeiros passos definidos... Pra ver o que tu vai fazer. Tá ligado? Não acontece milagre. Ninguém... Vai... Ó... Acordar um dia... E vai saber desenhar. Não é assim que funciona. O papo real é... Treino, treino, treino... Dedicação todo dia. E... Exercitar a criatividade... Fazendo coisas diferentes. Tá ligado? Tentando desenhar coisas que tu nunca desenhou. Lendo coisas que tu nunca leu. E por aí vai. Tá ligado? Isso vai fazer... Com que tua criatividade... Exploda... De maneira... Assim ó... Certeira. Eu não tenho dúvida disso que eu tô falando. É... É certo isso. Coisas diferentes... Fazem... Geram coisas diferentes, né? Então... Esse é o papo que eu tenho pra dar pra vocês. Fiquem aí agora com a pinturinha que eu vou fazer aqui no... No maninho. E é nóis, rapaziada. Tchau. 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 Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o nosso videozinho, então, falando sobre como a gente pode explorar a nossa criatividade, como a gente pode explodir ela, né? Através de um desenho muito simples. Então espero que vocês tenham gostado. Quem estiver interessado no curso de Illustrator, chama no WhatsApp. Eu vou deixar o link ali na descrição. E é nóis, mano. Deixa o like aí, se inscreve no canal. E salam aleikou. E assim ficou pronto.